Não é difícil andar por Goiânia e encontrar móveis e eletrodomésticos assim, descartados nas ruas de forma irregular. Para diminuir essa poluição visual, a Prefeitura começou uma maratona de catatreco. O programa intensificou as ações e pretende recolher mais de 7 mil objetos em um mês. O catatreco, a pessoa pode ligar na Comurg, faz um agendamento. Nós, com esse agendamento, nós vamos até a casa do solicitante e se formos autorizados, nós até entramos dentro da casa. Às vezes tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, um senhor, uma senhora que não tem condições de fazer esse descarte, essa entrega para nós lá de fora. Nós entramos e recolhemos esse bem que nós chamamos de bem inservível. São objetos que não têm mais serventia para o morador, mas que com a destinação correta pode ser transformado ou até reutilizado. Nós temos 14 cooperativas, essas cooperativas são parceiras da Prefeitura de Goiânia. Nós fazemos o recolhimento desse material e distribuímos uniformemente para todas as cooperativas. E a partir daí eles fazem a manufatura, ou às vezes eles conseguem até reaproveitar, fazer ligar novamente um computador que eles pegam. Então é mais ou menos isso o processo. Além de melhorar o visual da cidade, a intenção é evitar que esses materiais abandonados sejam criadouros do mosquito da dengue. É importante lembrar que Goiânia vive uma epidemia da doença. Fazer também limpezas de lotes, baldios, recolhimento de entulhos, que também são descartados de forma irregular nas ruas, são provenientes de pequenas reformas que são feitas em casa, com uma preocupação de reduzir também o foco de dengue em Goiânia. Se você aí de casa tem um sofá, uma geladeira ou qualquer outra coisa que não te serve mais, pode agendar o recolhimento do objeto pelo WhatsApp, que é o 629-8596-8555, ou pelo teleatendimento 3524-8555. Mas ó, tem que ter paciência para aguardar a chegada do caminhão. Não vai sair colocando tudo para fora de casa, hein? Imagina uma pessoa que faz um pedido no Jardim Guanabara, outra que faz um pedido lá no Goiânia Viva. Enfim, o caminhão vai ter um percurso muito grande e vai recolher pouco material. Então, se a gente, por exemplo, estiver no Jardim América, nós vamos fazer uma rota para todas as solicitações que tiverem no Jardim América e aí sim passar para uma próxima programação. Então a gente pede um pouco de paciência, mas nós faremos o compromisso de estar lá recolhendo esse resíduo.